Quero lhe liberar, porque agora eu vou conversar com o rei e a rainha do carnaval. Beijo, tô aqui. Até lá e a gente vai ter... Vamos se encontrar, né? Vamos, que vai ter transmissão ao vivo. Pode entrar, claro que vai estar lá. Até me arrepio, só de imaginar. Olha aí, arrepio. Olha aí, já prepara a fantasia. É, demais. Quem sabe eu não ganhe esse prêmio também? Vou fantasiar o gaete de que, gente? Vocês querem? Vai mandando a mensagem aí, que eu vou estar dizendo de um siltete. Vai ser tudo. Mas olha só, agora sim, né? Nosso querido Glauber e a Clara Mello. Conta pra gente aí, Glauber, como foi ser o rei 2023? E o carnaval? Mônica, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar no seu programa. Prazer é nosso. É uma honra eu e minha rainha estarmos aqui representando a Fundação Monsenhor Chaves em nome do neto do Angelim e também do nosso presidente, Antônio El. Nosso reinado foi marcado por muita alegria. Foi um reinado tranquilo. Então, a gente cumpriu toda a agenda certinho. Estivemos em todos os lugares. Sempre que solicitavam as majestades do carnaval, a gente estava lá levando nossa alegria, nosso samba no pé. E graças a Deus, a gente deixou um legado, né? Nosso legado ficou aí na Fundação. E chegou a hora. Chegou a hora de passar a faixa pra um novo rei, pra uma nova rainha, né? Infelizmente, mas a vida segue. É, as memórias vão ficando de muita coisa boa. As memórias ficam, mas foi um reinado muito tranquilo. Foi um reinado feliz. A gente dançou muito. Tiveram muitas apresentações, um curso maravilhoso. Um carnaval aí que Teresina cada vez mais tá evoluindo, tá progredindo, graças a Deus. Porque a gente sabe que o rei e a rainha, eles não é só aquele período do carnaval. Eles vão, fazem ações sociais, visitam pessoas que estão em orfanatos, né? Em abrigos e que precisam não só de uma ajuda financeira, de alimento, mas também daquele abraço, amigo, daquela alegria que vocês levam. E aproveito pra Clara Mello me falar quais as dicas que ela, como rainha, pode deixar pra você que tá em casa e quer se candidatar e se tornar, assim como ela, uma linda rainha do carnaval, querida. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde, Mônica. Muito obrigada pela recepção. Eu que agradeço. Eu quero dizer que eu já estou com saudade. Se pudesse, eu ia novamente. E a dica que eu deixo é se jogar no samba, é preparar o corpo, é se jogar no concurso, porque eu digo que é o melhor concurso. O carnaval é uma festa mais gostosa que existe. Eu sou fã do carnaval. E o concurso é um concurso maravilhoso, porque a rainha do carnaval não é só aquele dia do concurso, é o ano todo, onde a gente faz ações sociais, como nos hospitais. Então, assim, meninas, ainda está com inscrições abertas, o concurso vai ser agora, né? Então, corra, se inscreva na fundação, que é maravilhoso ser rainha do carnaval. Então, parabéns, tá? Ficou já o legado aqui pelo Pode Entrar. E a gente vai trazer novamente eles e, é claro, os nossos futuros reis e rainhas do carnaval de todas as categorias. E aí, para encerrar, eu quero saber por que é mesmo que vocês... Porque não é só um contexto, não é só ser bonito, não é só... Tem que ter samba no pé, simpatia, humildade, alegria. E vamos lá para encerrar essa entrevista. Antes da minha dica. As nossas majestades 2023, o rei Glau e a rainha Clara Melo, rei e rainha do carnaval 2023. Beijos, obrigada. Fica aí para a nossa potinha no Instagram.